Quem vai renovar a igreja, quem faz a obra é Deus. Irmãos, eu quero que Deus me mate se eu estiver mentindo. Quando eu peguei o microfone que eu me humilhei e eu voltei a pregar, que eu preguei no microfone, eu já sentia a casa pegar fogo, eu já sentia as carruagens de Elia no culto, Deus batizou mais de 80 pessoas com o Espírito Santo. Meus amigos, o homem que vocês acabaram de ver, e iremos mostrar mais dele neste vídeo, é um pastor conhecido que já pregou por quase todo o Brasil e fora dele. Ele é conhecido internacionalmente, o pastor Rony Mello. E talvez agora você esteja se perguntando se ele é tão conhecido assim, por que eu não o conheço? Na verdade, o pastor Rony, devido a algumas amargas escolhas que ele fez, acabou mergulhando no esquecimento. E com muito pesado e tristeza, nós vamos mostrar isso aqui hoje neste vídeo. É um vídeo triste, é um vídeo melancólico, mas é um vídeo muito importante e necessário, para te fazer refletir melhor a sua vida. Por isso, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Dionísio Souza, e esse canal aqui é feito com muito carinho, entusiasmo e verdade, para trazer conteúdos que você precisa saber, que você precisa conhecer. Por isso, vem para a família do nosso canal, se inscreve aqui, e já deixa o teu like, para impulsionar esse vídeo aqui, para mais pessoas assistirem. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, muita gente precisa saber e ouvir o que iremos comentar aqui neste vídeo hoje. Posso contar com você, com o seu compartilhamento? Então vamos lá para o assunto do vídeo. A segunda-feira desta semana, dia 23, foi palco de algumas notícias muito tristes. Inclusive, daqui iremos tratar neste vídeo. Foi nessa segunda que foi a óbito o filho da missionária Adriane Medeiros. Ele tirou a própria vida e sofria de depressão. E aí fizemos um vídeo colocando o depoimento da missionária, trazendo algumas informações, e também falando e abordando a respeito da depressão. E aí eu vi nos comentários algumas pessoas queiram definir a depressão a partir da própria experiência pessoal, ou na experiência de terceiros. E eu quero aqui abrir um parêntese rápido para comentar sobre isso. Eu vi nos comentários pessoas dizendo assim, eu procurei tratamento para a minha depressão, usei medicamento, fui no médico e eu não obtive resultado. E aí eu me apeguei com Jesus, eu busquei a Deus e Deus me curou. E a inferência foi a seguinte, só Jesus pode curar a minha depressão, porque a depressão é algo espiritual, porque só Deus pode me ajudar. E você dizer isso, equivale a dizer o seguinte, imagina uma situação aqui hipotética, um indivíduo tem um câncer, e aí ele vai para os médicos e nenhum médico consegue ajudá-lo. E aí ele busca a Deus, e Deus na sua misericórdia cura ele desse câncer. E aí ele começa a dizer assim, bem, se Deus me curou do câncer e os médicos não me ajudaram, então só Jesus pode curar de câncer. Se você tiver um câncer, você não tem que buscar tratamento, você tem que buscar a Deus. Você não deve recorrer à medicina, só Deus pode te curar desse câncer. Você percebe a incoerência? Eu não posso generalizar a minha experiência pessoal para todo mundo. Eu acredito que Jesus cura de câncer, de depressão, e acredito também que por permissão de Deus, a medicina, a psicologia, a psiquiatria estão aí, para nos auxiliar no enfrentamento dessas doenças, desses transtornos. Mas eu sei que tem muita gente sofrendo com depressão, porque não sabe reagir diante dela. Porque são pessoas que estão saturadas também de preconceitos referentes ao que é a depressão. Ou seja, conceitos prévios, que mais atrapalham do que ajudam. A depressão é um transtorno como qualquer outro, como existe qualquer outra doença. A diferença que a depressão, ela vai atingir, ela vai afetar diretivamente as tuas emoções, os teus pensamentos, a tua mente, o teu comportamento. E aí você pode me perguntar assim, Dionísio, como cristão, não como psicólogo, como cristão, você acredita que pode haver alguma influência espiritual, em algum caso de depressão? E respondendo aqui, como um cristão, que acredita no mundo espiritual? Sim, eu acredito que pode haver alguma influência espiritual, em algum caso específico de alguma pessoa, ajudando a pessoa a desenvolver um quadro depressivo. Assim como eu acredito que essa influência pode se dar também, em males físicos, ajudando a desenvolver um câncer, por exemplo. Mas não significa, porque eu acredito nisso, que todo câncer que eu ver, vou dizer assim, é espiritual, tem uma coisa espiritual aí por trás. Não, do mesmo jeito com a depressão. Tem múltiplos fatores que podem desencadear uma depressão. Fatores genéticos, fatores comportamentais, situacionais, experiências traumáticas vividas, uma perca, uma má administração das próprias emoções. Tem muitas coisas. Por isso é preciso estudar a história de vida do indivíduo, para poder entendê-lo e consegui-lo ajudar, a lidar com seus problemas emocionais. E eu também ouvi comentário dessa natureza. A depressão é espiritual, por isso ela não tem cura. Só Jesus pode curar. E pessoas que se tratam durante anos e não obtêm a cura, porque só Jesus tem a cura para a depressão. Outra vez é você partir de premissas específicas para criar uma generalização. Eu conheci pessoas que se trataram na depressão e nunca mais tiveram uma recaída. Só que é um processo relativo. E eu sei que um indivíduo que tem depressão, ele ganha uma vulnerabilidade para esse transtorno. Mesmo que ele se trate, ele tem mais chance de ter uma recaída do que alguém que nunca teve depressão. Só que isso é normal. Alguém que tem um infarto, ele tem mais chance de se infartar no futuro do que uma pessoa que nunca teve um infarto. Alguém que tem um derrame, ele tem muita mais chance de ter novamente um derrame no futuro do que alguém que nunca teve. O organismo ganha uma vulnerabilidade para esses problemas. E você querer usar esse argumento de que por um problema ser crônico, não ter cura, é uma coisa espiritual, é só para Deus, você deveria aplicar isso também para diabetes, problemas de pressão, para alguma alergia, ou até mesmo para um câncer que seja incurável. Poxa, não tem cura, então é espiritual. Só Deus pode curar. E não é assim. E a depressão, conforme eu falei para vocês, é um processo relativo, porque tem muita coisa por trás que pode estar desencadeando. Você sabia que a forma como você reage diante dela, e até a sua própria percepção da depressão, vai impactar na sua vida? Não é só a sua depressão, o que você pensa a respeito dela, como você interpreta ela, como você está reagindo diante dela, isso também vai gerar um impacto na sua vida. Por isso eu desenvolvi um ebook sobre depressão, ansiedade, estresse, transtorno de pânico, para te ensinar ferramentas que funcionam, que eu uso com meus pacientes e têm resultado. Você precisa entender o que está acontecendo na sua vida, qual é a verdadeira natureza do seu problema, quais são as ferramentas que você tem para enfrentar esses problemas. porque munido dessas ferramentas, a sua qualidade de vida vai subir lá para cima. Eu vou deixar disponível o link para o meu ebook com todas as informações do que você vai encontrar nele. E saiba de uma coisa, há esperança para a sua vida. Tem muita gente se tratando e vencendo os seus problemas emocionais. Você precisa procurar ajuda e se ajudar. Se você estiver disposto a isso, com certeza, a sua qualidade de vida vai subir. Mas voltando aqui para o assunto deste vídeo, o pastor Rony Mello ministrava pelo Brasil inteiro e até fora do país. E ajudava pessoas a se recuperarem, a saírem da sarjeta. Mas quem diria que ele mesmo iria se envolver no caminho das substâncias ilícitas. E o vício, gente, é assim. Quanto mais controle ele exerce na sua vida, mais o teu autocontrole dilui. E quando o autocontrole vai diluindo, aí começam os problemas. Aí começam os gastos excessivos, o empobrecimento, os conflitos familiares, a destruição do casamento, até que o indivíduo perde tudo. E o pastor Rony Mello perdeu tudo, até o ponto de parar nas ruas. Isso mesmo. Ele foi parar na sarjeta, nas ruas. Em uma página do Facebook, era possível ver pessoas, amigos, que conheceram ele no seu auge e que agora traziam palavras de conforto, dizendo que ele ia dar a volta por cima, que ele ainda ia sair dessa. Afinal, o nosso Deus é o Deus do impossível. Enquanto estiver vivo, há esperança. E muitos tinham essa esperança. Mas essa esperança terminou nessa segunda-feira, dia 23, porque o pastor Rony Mello foi encontrado morto, sem vida, nas ruas. E ele só não foi enterrado como indigente, porque um amigo seu ficou sabendo disso. O pastor Adriano Parenta, inclusive pediu até doações para que ajudassem no enterro do seu amigo. Infelizmente, o pastor Rony Silva terminou a sua vida assim, nas ruas, esquecido, longe da família, longe dos amigos. E é emocionante esse depoimento que o amigo dele dá, que encontrou ele nessa situação sem vida. Irmãos, quem vos fala que é o pastor Adriano Parente, eu quero, na manhã desse dia, aos familiares do Rony Mello, eu queria que entrasse em contato comigo, que o mesmo faleceu pela manhã. Eu passei ali com o meu cunhado próximo ali ao S, e o mesmo, eu vi um, passei bem em frente, e vi aquelas faixas zebradas, só que eu deixei o meu cunhado lá na minha sogra e voltei de novo no mesmo local e quando eu passei e quando eu passei, Deus tocou no meu coração que já era o Rony, mas para mim confirmar mesmo, eu fui lá, falei com o policial, o tenente, e o mesmo informou que ele foi à obra. então eu queria o contato dos familiares do Rony Mello para passar aqui para o sargento que ele pegou o meu WhatsApp, para ele não ser, ele vai para o IML, só que não entrar como indigente, porque ele está sem documento e ele precisa de um dos parentes do Rony Mello, eu queria ajuda aí de algum familiar do Rony Mello, quem eu vou falar que é o pastor Adriano Parente, amém? Deus abençoe. Bem gente, felizmente o pastor Adriano Parente conseguiu os recursos necessários a partir de doações para dar um funerário digno para o pastor Rony Mello. E aqui vai as minhas condolências para os familiares dele e para os amigos que ficam. E disso podemos extrair aqui uma máxima. Muito cuidado com as escolhas que você toma. E saiba de uma coisa, a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais Deus te dar, mais ele vai cobrar as decisões erradas que você fizer ao longo da sua vida. E tem caminhos, tem tentações que são muito sutis. Parece que você tem todo o controle em cima disso. Mas é sutilmente com o pastor Rony Mello foi assim. Não pense que ele ficou viciado dia para noite não. Isso foi um processo. até ele perder totalmente o seu autocontrole. Isso não se aplica só às substâncias ilícitas, não. Se aplica a várias áreas, a prostituição, a corrupção. Há muitos caminhos que você começa tudo dentro do seu controle. Quando você vai ver, você está sendo controlado. E você acaba tomando as decisões mais absurdas por conta disso. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Muito cuidado com as decisões que você toma. e se hoje você tem uma vida confortável, está na presença de Deus, seja grato por isso, valorize isso e não troque isso por nada. Não troque isso por prazeres efêmeros que vão sugar a tua felicidade, que vão destruir a tua família no amanhã. Seja grato por Deus por aquilo que ele te deu e aprenda o quanto isso é importante. Tenho certeza que o pastor Rony Mello daria tudo, de repente, para ter a vida que você tem hoje e a oportunidade que você tem. E agora passou-se o tempo dele. Bem, gente, é isso o vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo porque eu sei que muita gente precisando saber disso e refletir nisso. Não é inscrito no canal? Vem pra nossa família, deixa o teu like. Muito obrigado à audiência e ao carinho de vocês. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.